Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal E vamos que vamos, já deixa o seu like aí mano, se não deixou ainda, deixa o like Que o like é sempre muito importante, porque a gente vai mostrar que vocês realmente estão gostando da série E o que vai me motivar a trazer cada vez mais, beleza? E também se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição Porque tem muita coisa boa, vídeo pela frente e vai por mim, se inscreve aí E vamos ver aqui no episódio de hoje o que tem No episódio de hoje tem um confronto aqui com o Arsenal, pela Premier League E a galera falou também que é importante eu simular esses jogos fáceis Ou seja, o Norwich, o Derby County e o Watford, o resto eu acho que eu vou fazer É, esses três jogos é os que faltam pra ir o Everson também aqui Ou seja, hoje tem o Arsenal e os dois jogos da Euroleague contra o PSG a semifinal E eu já aproveito e simularei esses dois outros aqui Que já que eu vou simular mesmo, eu já simulo nesse mesmo episódio, se não ficar muito grande, beleza? E no próximo só tem esses dois aqui mesmo galera E nós avançamos aí pro resto da temporada E é aqui que vai começar a Copa do Mundo, né mano? E olha aqui galera, que gostaria interessante pra vocês A Champions League já tá chegando na semifinal Olha que confrontos Barcelona contra Juventus e Manchester United contra Real Madrid Caramba, a Champions League tá pegando fogo Galera, deixa aí nos comentários se é só na Barclays League Só pela Liga dá pra ir pela Champions Cup Se eu ganhar a FA Cup ou a IFL Cup ou a Euroleague Eu vou pra Champions Cup direto Deixa aí nos comentários que eu quero saber Porque se eu não for, mano, eu não sei se eu fico ou não Essa é a próxima temporada Eu quero muito disputar a Champions League Então deixa aí nos comentários Que se eu ganhar algum desses campeonatos que eu tô disputando Eu vou direto ou só pela Premier League aí mesmo Beleza galera, chegou aqui o jogo contra o Arsenal Emirates Stadium, será? 5 minutos, lendário Vamos com o elenco 100% E vamos nessa aí Cara, seja o que Deus quiser, bora lá Galera, eu não sei se está atrapalhando Mas se tiver um ruidinho aí de fundo do meu áudio É porque eu tenho, eu tá com o ventilador ligado aqui Eu tô, tá um calor, cara Então se eu não deixar o ventilador ligado eu vou morrer, né mano Então vou deixar o ventilador ligado aí Se tiver atrapalhando o meu áudio Eu não sei se tá, né cara Porque eu tô gravando agora Mas se tiver é por causa disso, beleza? E eu vou explicar aqui Porque todo vídeo a galera reclama da imagem Mano, mas não é por minha culpa Elas falam pra mim exportar em 1080p Pra eu editar melhor Mano, não é minha culpa Quando eu já gravo já fica com a imagem dessa forma Então eu exportando do jeito que for Velho, eu vou ficar com essa imagem do mesmo jeito E o Arsenal vai chegando ali na 6ª colocação Crystal Palace na 7ª e nós na 8ª Vale a pena disso aqui Porque eu acho que quando sai do Crystal Palace Eles estavam em 4ª, né cara Opa! E olha que sorte Eu fui dividir ali O cara errou no lance Chegou chutando Fica com o check Não, cara Chutou pro gol Não acompanhou o direito do Vage Chute pro gol Escofé Duas finalizações Teve ali depois O Elbeck Uma pegou na zaga E outra O Escofé conseguiu fazer Fez o replay Pra vocês entenderem melhor o que aconteceu Vamos mandar cruzamento Desivóseo Pra área Bora lá O time se recompõe Chuta de lá, Oxford O cara dominou ali Não chutou, cara Só quero ver se era gol Boa, Marcia Vem fazendo a jogada Fez a jogada Eu acho que desviou ali Porque, mano Eu falei Não, não é possível Que a bola pegou essa curva Sobrou aqui Depois do escanteio Eu atrasei Faz o gol Cuiadé Nossa Atrasei no fegou ali Tocou no Calier É só fazer o gol Que isso, Calier Eu errei Mano, era só Um toquinho Só pra te dar um toquinho Tu me faz isso, cara Cara, o Gino Não quer acabar Não, não acredito Ele espera Ah, cara Ia ser gol Sem dúvida, mano Everton O Gino Ele é um animal, cara Ele perdeu muito gol, velho Mas os dois times estão satisfeitos Foi um bom primeiro tempo aqui As duas partes Foi um jogaço É, velho Mas estamos fora de casa Ah, galera Eu vou querer tirar o figudo Ele tá jogando mal pra caramba Vou dar uma chance por aí Que aí No jogo dos reservas Ele joga bem pra caramba Cruzamento pra área Não Chuta Gol Do Arsenal Oh, Zil Não acredito O Oxford Cara, eu dou chance pra esse garoto Mas por mim, meu amor, mano Cara, eu não dei um passe assim, cara Fala a verdade, né, velho Cara, nem tem riti O que aconteceu Calma aí Ah, cara Que... Que não, cara Mano, porque ele cabeceou Com essa força, cara Ele só tirou do cara Que ele tava na marcação, mano Galera, eu vou tentar aquela mesma Que nós já fizemos aqui, né, galera O esquema de dois atacantes Beleza, galera Vamos assim, com bora Galera Tirei o Cui até Dribulou bem Olha, cara Vai conseguindo sair bem Gol Do Arsenal United O Martial Foi um golaço Sem querer Ele também emendou Um grube da vaca Ele emendou um monte de coisa ali Sem querer E sai um gol, cara Aí sim O Martial Deixa tudo igual aqui O Arsenal tá com um E o West Ham também Tá com os 86 Que maravilha Acabou o jogo Um a um É Os dois times Saem satisfeitos Porque eles sabem Que conseguiram Um grande placar Aqui hoje, né, velho Mesmo O Arsenal deixando Esse vitório escapar No último minuto Não é nada mal, né Empatar com o West Fazer aqui treinamentos Vamos ver Vamos ver como é que Eles vão se sair aqui, velho Hum A F Dois Fs ainda Tivemos nesses treinamentos Os caras não tão bem mesmo, velho Agora eu tô voltando em contusão Pô, bom O Byron tá voltando, né Agora não Vamos ter que usar mais o Arbeloa Chegando aqui o jogo contra o PSG O primeiro confronto Aqui serão os dois hoje Já hoje, já, né Serão os dois Beleza, galera O time já está 100% Aqui será o jogo Na nossa casa O primeiro confronto Vamos decidir lá No estádio dos Príncipes, né, galera Então vamos aqui Mano, tô muito medo de jogar contra o PSG, né, velho Na Champions nós já jogamos com grandes também Nós tá saindo muito bem, né, velho Mas aqui é semi, né, mano Então, bora lá Já tá no lendário Limpo 5 minutos, né, mano Sempre tem que destacar isso Bora lá, mano Porque eu falei que eu tenho que destacar Que eu sempre tenho que mostrar Que tá realmente no lendário, né, galera Tem que tá no lendário mesmo aqui, velho E é bom que esse mostra, né Esse mostra que tá no lendário E o PSG não mostra, né, galera Por isso que quase ninguém acredita que eu jogo no extremo Mas eu jogo mesmo lá, cara E lá eu sou um pouquinho melhor, né, velho Mas aqui tá bom também, né, galera Vamos ver que nós estamos também Estamos muito bem, né, mano Por isso que estamos na semifinal da Euroleague Contra o Paris Saint-Germain Quero dar uma olhadinha nesse link Pra ver como é que tá Tá, o nosso é o de sempre lá Com aquele timezinho que vocês já conhecem Um pouco humilde, né E o do Paris Saint-Germain Que o Trav, Munier, Aurier Marquinhos, Kurzawa Não sei se vai dar tempo de ler O Matuídei tem o Verratti Tem o Lucas, Cavani e o Rafa Não tem mais o Ibrahimovic, né, mano Pra nossa sorte, né, galera Então vamos nessa, né Agora que eu lembrei que o PSG Não tá toda essa potência Mas continua muito bom Boa enfiada Não, cara Não, mano Cruzamento pra área Ô, Scofé Por que tu não saiu na bola, cara Tem que deixar com marcha Que babaca esse goleiro, mano Cruzamento pra área Vai, Scofé Ô, Scofé Não Tira em cima da linha Boa Chuta daí Que lance, maluco Scofé tá perdido Boa Isso Bola no Saliano Gloo Que fez a finalização pro gol Trav, fica com ela Cobrou o lateral aqui Cruzamento pra área Desvia pra fora Cavani, camisa 9 Fez o cabeceio E olha, mano É assim que se joga É assim que joga os times grandes, né, cara Nós estamos meio atrasados, né, velho Com o nosso goleiro aí Bola enfiada no Cavani Cruzamento pra área Sobe alguém de cabeça Scofé O cara cabeceou pra trás O Feaguli Cara, que Feaguli, mano Vertongue O Vertongue Ele não cabeceou pra trás Ele raspou na bola só, cara Ele é gigante ainda Boa Boa Excelente Bola aqui embaixo No Calhe Que vai marcar Ele erra Ele chuta com o pé ruim Cara, eu agitei pra tu chutar com a esquerda Porque tu chutou com a... Não, agitei pra tu chutar com a direita Inútil Chuta com a esquerda Por quê, velho? Pô, que cara... Ah, mas que eu não tô aqui Não salhando o Gloo, cara Eu levei agora só Ih, acabou o primeiro tempo Aí o Marquinhos no detalhe O Lucas também Cara, que jogo Cara, eu tô suando, mano Tão jogaço aqui, velho E olha lá, mano Quatro chutes do West Ham Cinco do PSG Eu tô falando pra vocês Tão jogaço, velho Tive três finalizações certas E eles estão com mais postes de bola, né Tá no lendário impossível ter mais Cara, tá um jogo lindo Também não tá tendo nem muita falta E sim, velho Boa! O Marquinhos roubou bem a bola aqui Vamos nessa Bate do Bucato pro ataque Eu toquei aqui atrás da zaga Faz o gol Calhe aí Não, ele chutou em cima da zaga Mas sobrou ainda E ninguém chegou Pra botar a bola pra rede Ah, não Peguei sem querer, mano Juiz deu vantagem Chute pro gol Isso com o Feb Também que o Crystal Estava ali na marcação Mas ele caiu Eu não acredito Boa, consegui tocar Ah, não acredito, Crystal Ô, cara, vai entregar o jogo Eu não toquei Eu tenho que... Ah, não dá Tem que tirar o Sainanoglu Que ele já tá sem estamina Não dá nem pra Aguentar mais Vou ter que colocar o Ryan Parece que tu vai aguentar, mano Ah, mano Pô, tu correva desse Calhe aí, velho Pô, o cara é muito ruim, cara Ah, 0x0 em casa, mano Pra alguns pode ser um bom replacar Pra mim é um bom placar, né, galera Pra outros Já empatar em casa E decidir fora de casa, velho Não é grande coisa, mano Mas Foi bom, cara Calhe aí Ele é inútil, cara Se eu tivesse um atacante bom, cara E na outra final O Porto ganhou de 2x1 do Mônaco Tamo pegando o Porto na final Não estamos, né, cara Não vou nem falar isso, cara Não vou nem falar que nós estamos Que nós nem estamos nos classificando Vamos ver aqui Como é que o time vai se sair Nesse confronto da Premier League 3x2 É, ninguém saiu lesionado Tá excelente Beleza, galera Além da área nublada dos 5 minutos Agora é o segundo jogo da semifinal Vamos que vamos Eu mudei os uniformes Pra não ficar chato, né Que eu não gosto de usar Com o mesmo time no mesmo episódio Mas pelo menos eu troquei os uniformes Pra parecer que é outro time, né, cara Então Bora lá, galera Hum, vamos nessa Olha o mosaico da torcida do PSG Eles fizeram a bandeira da França, velho E o nosso não fez mosaico nenhum Que vacilo Ô, torcida Vamos fazer um mosaico aí Pra representar o time Olha lá É, então Bandeira da França aí, cara Não é um mosaico Não sei, cara Não sei Ele é a nossa torcida É, mano Vem entrando as duas equipes aí Bora lá, galera Ah, ficou bonito essa foto assim Tirar uma foto assim, né Com o mosaico da França É, ficou bonito assim Quando você vê de longe Fica bonito esses mosaicos, né Sempre Estádio lindo, cara Estádio lindo Gigante Licenciado Os nessa, né O nosso também é licenciado, né, cara Bora lá Segundo jogo da semifinal, mano Tá muito nervoso, cara Porque é um time Esse lente que é o PSG, velho É muito maior do que o nosso O Nessa é o mesmo elenco Praticamente do jogo passado E bola rolando Bora lá Uou Não Cabecinho pro gol do Matuidi Quase que ele marca, velho Tô tão concentrado aqui Que eu não quero nem narrar Acabou o primeiro tempo Zero a zero Por enquanto Vai dando Não sei se tem prorrogação Ou disputa de penas Porque eu não acompanho muito Euroleague, né, cara Nós vamos nessa aí Estamos jogando bem Estamos jogando melhor Estamos botando sufoco Num PSG Cruzamento pra área Sobe de cabeça Não Veio aqui Chutou de primeira E desvia Nas agos Saiu no gol, cara Ele é muito bom nesses lances A bola veio Ele já Deu a bomba, né, cara Aí, ó Tirou ali Ele nem precisa Tem de tempo a pensar Ele só meteu a bomba E não desviou, não Desviou na grama, né, cara A grama desviou a bola Ele tava na direção do gol, mano Cara, olha o Calerre aqui, velho Ah, o Calerre é ruim demais, cara Faz o gol, Calerre Ô, Calerre, cara Cruzamento Pra fora Eu fiquei com medo de sair o gol, cara Ai, cara Isso Sobrou aqui Vamos tocar, né, cara Pra eles não perderem a estamina Passou aqui embaixo de Edvard Cara, boa Ele cortou bem Vai fazer o gol Gol Do Western United E o vale cheio de marra, mano Fala Você tá ter calma que ele tá aqui, velho Na falta do Calerre O Calerre não faz o gol Ele mesmo chama a responsa, cara E põe a bola pra dentro E agora O Western está se classificando Pra próxima fase E pro Se o PSG quer se classificar, cara Se vocês querem se classificar Pra final Vai ter que marcar só dois, cara Vai ter que marcar dois gols Porque um a um Dá o Western, cara Porque nós não tomamos nenhum gol Fora de casa, velho Ai sim, cara Agora sim, mano Galera, ele já tá no ventão, mano Vocês viram que eu consegui me segurar Depois que eu fiz o gol, né, cara Ó, vocês estão vendo E eu quero falar uma coisa pra vocês Que o técnico do PSG precisa de gol E eles tiraram o Cavani E tem que empurrar, né, cara Colocou o Augustinho Eu tô falando aqui Eu tô conseguindo montar uma bela jogada Isso, cara Olha, mano Olha, ele já tá conseguindo Fazer um golaço, cara E acabou O PSG Está fora E o Western Está na grande final E cima da Euroleague Cara, será, mano Vamos conseguir Três títulos nesse ano Não é a Triple C Coral Que na liga nós não conseguimos Mas vamos conseguir as duas Copas Da Inglaterra Será? Porque já estamos na final Contra o West Brom E mais uma final E mais uma final agora Da Euroleague Cara, nosso ano Está uma beleza Uma beleza Agora está na grande final Só quero ver contra quem é E o Porto Venceu o primeiro jogo Por 2x1 Esse venceu por Não, deu 2x2 Esse daqui também E é o Porto Nosso adversário Na grande final Final O Euroleague E o Porto O dinheiro de premiação Ganhou mais um milhão Por chegar a final Imagina se nós ganharmos, né, cara E vamos ter que fazer A convocação Para a Copa do Mundo E ganhamos por 3x1 O primeiro Derby Cowley E o segundo Vamos ver Quanto é que deu Aqui contra o Adfor Fora de casa O time conseguiu vencer Por 3x1 Nossa, velho Olha a Copa do Mundo Aqui, galera Vou ver o nosso grupo Já vi que tem Bélgica e Brasil Oh, beleza Próximo episódio Eu só vou fazer Esses dois jogos Ah, não quero Mano, eu quero fazer Não quero fazer Duas finais Em um episódio só Então eu vou fazer O Everton E o Porto E depois eu acho que Ah, não sei, cara É, cara Eu acho que já vai ser A final da FA Cup E a estreia na Copa do Mundo Também, galera E vamos dar uma olhada Aqui no nosso grupo Aí, cara E a final da Champions League Barcelona e Real Madrid Galera, eu quero que vocês Deixem as sugestões Quem é que ganha? Barcelona ou Real Madrid, cara? Vamos nessa A minha opinião é o Barcelona Que eu sou mais Barcelona aqui, cara Real Madrid, sai fora, mano E nós estamos lá no grupo H No último grupo Dá uma olhada nesse grupo Brasil, Bélgica País de Gales e Camarões Ai, cara Que grupo complicado, galera Depois no próximo episódio Nós vamos ver o resto dos grupos Porque eu não quero Que o vídeo fique muito longo Então eu vou ver se é isso Pra aqui Só quero que vocês deixem um Por favor Deixem nos comentários Se você sabe Porque eu quero saber Se só dá pra Liga Pra ser classificado Pra Champions League Se nós ganharmos a Euroleague Ou a FA Cup Nós nos classificamos Pra Champions League, galera Por favor Deixa aí que eu quero saber Se ano que vem Vai dar pra nós ir pra Champions Porque aí na tabela Nós estamos em sétimo Só tem mais uma rodada Então Deixa aí o seu like Deixa aí o seu gostei Porque o vídeo ficou muito bom Se inscreve aí no canal, galera Até mais E Valeu